A análise, primeira etapa do modelo ED, é aquela que fornece bases sólidas para as etapas subsequentes. Nela, o objetivo é identificar, entre outros, as necessidades educacionais traduzidas em objetivos de aprendizagem, a característica do público-alvo, quem são, quais são suas habilidades, as potencialidades e restrições institucionais, quais as condições de infraestrutura. Olá, Eve, tudo bem? Chegamos à segunda etapa do modelo ED. O que devemos esperar dessa segunda etapa? Oi, Vanessa. Tudo o que foi desenvolvido na etapa de análise servirá de insumo para essa etapa. O nosso foco aqui será como alcançar os objetivos de aprendizagem que definimos na etapa anterior. Assim, nós nos dedicaremos a desenhar as unidades de aprendizagem para alcançar o objetivo almejado. Portanto, o nosso foco será em escolher a forma de progressão do curso ou disciplina, elencar quais conteúdos serão utilizados e se serão autoral ou se haverá curadoria de materiais, definir as estratégias de avaliação, escolher a metodologia de aprendizagem mais adequada e selecionar a interface e o ambiente em que ocorrerá a instrução. Boa pergunta. Nessa etapa, é muito importante que vocês tenham claro de que forma o aluno progredirá na disciplina. Ou seja, precisam ter uma resposta para as seguintes perguntas. Os temas serão tratados de maneira linear ou sequencial, por exemplo, indo dos conteúdos mais básicos para os mais avançados ou haverá oportunidade de trabalhar com trilhas de aprendizagem. Os estudantes terão a opção de não participar do curso a depender do seu interesse ou conhecimento prévio ou todas as atividades serão obrigatórias. Os estudantes poderão seguir seu próprio ritmo de aprendizagem ou haverá um cronograma rígido de datas a ser seguido. Eiv, quais dicas você nos daria no momento em que estamos elencando os conteúdos educacionais que incorporaremos em nossas aulas? Vanessa, antes de falarmos sobre as dicas, percebo que muitas vezes o professor fica ansioso, tentando desenvolver todo o conteúdo da disciplina de forma autoral. E isso, além de tomar muito tempo, exige um esforço ainda maior para que o material seja produzido dialogicamente. A importância de ser dialógico é para que desperte o interesse do estudante, levando-o a refletir e tomar uma posição de concordância ou discordância em relação ao que está sendo apresentado. Agora eu fiquei na dúvida. Nós devemos optar pela produção de materiais autorais ou pela curadoria de materiais de terceiros? Então, Vanessa, a resposta nesse caso não é simples. Por exemplo, a curadoria permite utilizar conteúdos que estejam disponíveis na internet. E isso faz com que a atualização do conteúdo educacional de uma disciplina seja célebre. Agora, precisamos estar atentos a questões como os direitos autorais, pois nem tudo que está disponível na internet pode ser utilizado de maneira indiscriminada. E aos links, pois não temos como garantir que o material externo não seja excluído ou desativado. Já quando optamos pela produção de conteúdo educacional, temos que pensar em questões como tempo necessário para o desenvolvimento do conteúdo e estratégia que será adotada para a atualização do conteúdo, de modo que ele acompanhe as mudanças cada vez mais aceleradas. Assim, uma dica valiosa é integrar o melhor dos dois mundos. Não é mesmo, Eve? Isso mesmo. Lembra que na etapa anterior definimos os objetivos de aprendizagem? Pois é agora que definiremos as atividades que serão desenvolvidas. Mas lembre-se que elas precisam estar alinhadas e devem refletir o nível de aquisição de aprendizagem definidos na taxonomia de Bloom. Por exemplo, imagine que o seu objetivo de aprendizagem seja aplicar um modelo de design educacional fixo, desenvolvendo um curso auto-instrucional. Neste caso, não posso propor como atividade enumerar as características principais do modelo de design educacional fixo. Por quê? Enquanto o objetivo está buscando o domínio cognitivo de aplicação, ou seja, o uso do conhecimento construído em uma situação nova, a atividade proposta estaria no domínio de lembrar conceitos básicos. Outro aspecto importante é em relação ao tempo estimado para desenvolvimento e conclusão das atividades propostas. Se a opção for por um cronograma rígido, caso algum aluno não consiga realizar a atividade, que tipo de alternativa ele teria? Essa reflexão é muito importante, pois vai além da nota atribuída ao estudante. Impacta no acompanhamento do progresso de cada estudante. Dada a grande variedade de preferência e de estilos de aprendizagem dos estudantes, qual metodologia de aprendizagem você adotaria para atender a todos os estudantes? Vanessa, eu quero aqui chamar a atenção para o fato de que uma única metodologia não vai alcançar a todos da mesma forma. Assim, procure diversificar as metodologias se você quiser que os estudantes se engajem no processo de aprendizagem. Metodologias ativas de aprendizagem, como PBL, simulação, gamificação, são fundamentais principalmente em um contexto no qual temos que disputar a atenção dos estudantes com redes sociais, games, séries, entre outros. Até aqui, nós tomamos muitas decisões importantes, mas eu tenho uma dúvida. Eve, será nesta etapa ou na próxima que nós falaremos sobre questões relacionadas à interface do usuário e também o ambiente em que ocorrerá a instrução? Será nesta etapa e é o tema que trabalharemos agora. Sei que vocês já responderam várias perguntas, mas ainda há algumas que precisam ser realizadas. Por exemplo, como ocorrerá a instrução? É presencial, híbrida, à distância ou remota? Será adotado algum ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle, por exemplo? Como será a navegabilidade no ambiente? Quais recursos digitais serão empregados? Quais cuidados serão adotados para promover uma educação mais inclusiva, alinhada aos pressupostos da acessibilidade? Eve, essas decisões ficariam mais claras se construíssemos um storyboard? Isso mesmo. Como bem define Filatrio em seu livro Design Instrucional na Prática, o storyboard funciona como uma série de esquetes, cenas e anotações que mostram visualmente como a sequência de ações deve se desenrolar. Ou seja, destinam-se a ajudar na visualização das ideias, o que acelera o processo de desenvolvimento. Próxima etapa do modelo arte. Você deve criar um storyboard não apenas para a disciplina, mas para cada objeto de aprendizagem que for concebido. Veja esse exemplo de storyboard da página principal de um curso. Muito legal, Eve. Nesse momento, perceba que nós não estamos apenas definindo questões estéticas relacionadas ao curso ou disciplina, mas principalmente questões relacionadas ao designer de interação dentro do ambiente. Não é mesmo, Eve? Bem observado, Vanessa. Na próxima etapa, desenvolvimento, vamos materializar tudo o que vimos até aqui. Inclusive, vou mostrar para vocês como ficou a versão final deste curso no Mudo, que tinha por objetivo aplicar os fundamentos do processo de planejamento e construção de uma disciplina presencial a ser viabilizada remotamente, empregando os conceitos do modelo arte. Escolher recursos disponíveis no Mudo, empregando-os de acordo com o seu potencial técnico e pedagógico, para aprimorar o processo de ensino e aprendizado. Como vocês podem observar, esse curso foi projetado para ser viabilizado no Mudo. O formato escolhido foi instrucional e as unidades de aprendizagem foram disponibilizadas de maneira linear. Mas os estudantes poderiam, a partir de seus conhecimentos prévios, definir sua própria rota de aprendizagem. As atividades propostas procuraram respeitar o ritmo de cada estudante. Várias atividades foram propostas, formativas e somativas. Mas o mais importante foi possibilitar múltiplas tentativas, pois, mais que uma nota, o importante é acompanhar o progresso desse estudante. Outro ponto importante é que introduzimos uma avaliação de avaliação por pares, para que os estudantes pudessem compartilhar esses projetos e aprender de maneira colaborativa. Materiais complementares são sugeridos aos estudantes ao longo de cada etapa, para que possam aprofundar seu entendimento em relação a um determinado tema, caso assim desejem. Os conteúdos serão, em parte, autorais, mas também será feita a curadoria de conteúdos de terceiros. Porém, uma preocupação sempre presente será disponibilizar aos estudantes materiais em uma linguagem dialógica e provocativa. Também foram adotadas metodologias ativas para potencializar a aprendizagem ao colocar o estudante em uma posição de protagonista. Nossa, Eve, que legal essa proposta de curso! É muito bom vermos na prática como nós podemos aplicar tudo o que aprendemos até aqui, não é mesmo? Essas decisões ficarão ainda mais claras quando, na próxima etapa, dermos vida a cada uma das ideias aqui desenvolvidas. Até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho